E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, neste domingão, dia 14 de fevereiro de 2021 Galera, vocês podem ver que o vídeo é longo, exatamente Mas é um tutorial completo, já existe, já funciona há bastante tempo este método E vou estar repassando há muito tempo também que eu não trazia isso Desde a nova versão, que foi trazida aí pelo Hermano, do canal Hermano Game Então eu vou estar repassando para a galera aí Que é o esquema da gente estar deixando o nosso RC tanque, exatamente Modded, é, fazendo um merge, tá galera? Muito tranquilo e muito fácil, tá? Entre aspas, para quem não sabe, o RC tanque é este, né galera? Era o Tanque Invade and Persuade, exatamente Custa 2 milhões e 200, a gente compra na Warstock É como se fosse o RC Bandito, né? A gente solicita ele também através do menu de interação Igual o RC Bandito Vou mostrar aqui, ó, a gente aperta o menu de interação Vem em inventário e tá aqui, ó Tá? Abaixo, acima, né? Do RC Bandito aqui, ó, ok? Então, é, eu não vejo muita utilidade nesse RC tanque Mas enfim, dá para deixar ele mod com as rodas que você quiser Tá? Para isso galera, a gente primeiro, tá? Para quem não sabe, precisa ter uma van Speedo modded Vou deixar um cardzinho aqui, tá? E vou deixar o link também no primeiro comentário fixado Para você que ainda não fez a sua van Speedo Eu vou deixar aí para você estar criando a sua Ok? Ou então, pegue uma já mod do amigo Tá galera? Se você não quiser fazer a sua mod, tá? Pegue a do amigo modded, tá? E a gente vai colocar ela na B2 Nós já estamos bugados aqui Melhor dizendo, eu já estou bugado no GC2F Tá? Não vou mostrar para não ficar mais longo ainda Mas também vou deixar aí o link para quem quer fazer o GC2F E não sabe, né? O glitch de estar pegando ou doando o carro para o amigo Também está no primeiro comentário fixado Bom, já buguei a primeira vez aqui com a moto Vou devolver ela para dentro do centro de operações móvel Presta atenção, o que eu vou fazer com a minha própria van Speedo Tá galera? Olha só que eu vou solicitar agora a minha van Speedo original Tá? Mas se você não tiver a van Speedo modded Você pode pegar a do amigo Ok? Então vamos lá Vou deixar ela aqui nessa posição Tá? Agora eu vou até a bolinha ali, né? Para a gente estar pegando a minha própria van Speedo E vou colocar, tá galera? Aquela moto que eu devolvi no lugar da van Speedo Exatamente, olha só Eu peguei a minha própria van Speedo original Que estava na vaga dela Como eu tinha devolvido a moto Eu mandei ela lá para a vaga da van Speedo Agora eu vou ligar para o mecânico E vou solicitar um veículo da garagem B2 Ok? B2 Então eu estou ligando para o mecânico Peça qualquer veículo que esteja lá Porque senão a van Speedo não será transferida Ela só dá para ser transferida para a boate Então eu estou solicitando aqui para colocar na B2 Olha só Vou solicitar aqui este Comet mesmo aqui Está na B2 Para a gente estar mandando ela lá para a B2 A minha van Speedo Ok? O amigo entra Tá? Olha só Bugando normal, tá? Vou chegar aqui na bolinha A mesma coisa E vou pegar este Comet Safari Ou seja Já mandei a van Speedo lá para dentro Ok? Tudo 0 a 0 Tá, galera? Agora a gente vai dar um pulo Tá, galera? Até a nossa boate Tá? Porque é onde tudo começa, né, galera? E os passos são longos É um trampo fazer isso aqui É Mas a gente vai necessitar do amigo Somente nessa hora Tá, galera? E na hora de bugar Depois o restante todo A gente faz sozinho Isso aqui Ok? Olha só Eu vou entrar na minha boate Vou entrar na No subsolo 1 É a garagem da van Speedo É E vocês lembram Que eu buguei com esta moto E devolvi e solicitei A minha van Speedo Ou seja Olha só Coloquei esta moto Né? No lugar da van Speedo Agora a gente vai acelerar Esta moto Lá para fora Obviamente E vamos Até uma garagem Tá, galera? Que esteja Vazia Tá? Então eu tenho uma garagem Aqui no Eclipse Tower Né? Que esteja Com uma vaga vazia Tá, galera? Olha só Eu vou colocar aqui, ó Na Eclipse Tower Número 3 Ela está vazia Né? Porque a vaga da Speedo Tem que estar Livre Ok? A gente não vai perder A vaga original Tá, galera? Não vai perder a Speedo Eu vou mostrar Lá no final Como é que se faz Para recuperar isso aí Ok? Vamos lá Vamos lá para fora E aqui fora, galera A gente vai precisar Chamar um veículo Tá, galera? Eu sugiro ou com a letra T Ou um veículo Que comece com a letra M Eu vou mostrar lá na frente O porquê disso Para a gente estar procurando O nosso RC Tank Na hora que for bugar Tá? Então eu vou procurar aqui Um veículo com a letra M Ou com a letra T Pode ser o Trax Pode ser também o Manhana Igual eu tenho aqui, ó O Manhana Tá? Eu vou solicitar Este Manhana Ok? Para a gente estar bugando A gente vai necessitar De ter também É... O golpe, tá, galera? Qualquer final de golpe Lá do... Do Ato 2 Né? Eu sugiro... Ou melhor Qualquer final de Ato 2 Não, né? Eu sugiro que tenha aí Tá, galera? O... O Ato 2, né? Que é o... O problema Bogdan Porque a gente vai bugar Através dele Tá? Então eu vou registrar aqui Como chefe do seguro Service Ou motoclube Para que o... O convite do Lester Chegue pra mim Tá? Galera Esta hora De bugar Muita gente acha Que tomou um hotfix Mas não tomou Tá? E eu vou mostrar Como que eu fiz Pra tá bugando Não é nada fácil Já vou dizendo Tá? Tem que ter paciência Muita gente vai falar Ah, não funciona Funciona sim Tá, galera? Mas eu vou mostrar Como que tem que ser feito E... É... Porque nós estamos aqui Numa sessão de convite Ok? Mas... Eu tentei Várias vezes Numa sessão de convite E... É muito difícil De bugar Numa sessão de convite Então... O que que eu fiz? Eu troquei Para uma sessão Pública, galera Exatamente E só depois De quebrar a cabeça Fazendo em sessão De convite É que eu fui Pra uma pública E eu consegui Bugar Ok? Então vamos lá Olha só Vou ligar aqui Pro Gerald Pro Simeon Ou pro Martin E vamos solicitar Um daqueles serviços Né? Porque a gente vai fazer Aquele bug Como a gente fazia antes Né? No GC2F Ou melhor No Car2Car Ou até mesmo Pra fazer o RC Bandito Sem Job Link É dessa forma Que a gente faz Tá? Vamos lá Olha só Vai chegar o serviço Ali do Simeon Ou pode ser do Gerald Não importa Tá, galera? Vou deixar aberto Aqui o serviço Vou apertar o Option Lá no fundo Olhando pra tela Tá? Meio segundo depois Primeiro, né? A gente vai confirmar No convite Meio segundo depois Tá? É coisa que quase Ao mesmo tempo Soltem o Option Olha só A gente ouve o barulho Do telefone Vem aqui Pra entrar no serviço Titânico Fica no alerta Assim que confirmar Começa a colocar Setinha da direita Setinha da direita Tá? E pra saber Se deu certo É isso aqui Olha só Problema Bogdan Lester Não pode estar Como Lester Tem que estar Como Gerald Como Simeon Ou como Martin Né? É... Dependendo aí Da... Do serviço Que você solicitou Então isso aqui É muito chato De fazer Muita gente Vai falar Que não funciona Mas Eu vou falar Pra vocês Como eu já disse Vou repetir E dê um corte Tá galera? Porque eu tentei Várias vezes E fui para uma Sessão pública Aí sim Deu certo Tanto que eu pedi Eu pedi agora Ali o serviço Do Gerald Tá? Ou do Simeon Enfim E vamos repetir Isso aí Ok? Olha só Confirmo E setinha da direita Setinha da direita Foram várias tentativas Tá galera? Eu não vou falar Que foi nada fácil Por que não? Olha lá Já apareceu pra mim O problema Bogdan Gerald Tá? E aí É porque deu certo Então A gente vai vir aqui Agora É... Confirma definições Ok? E aqui galera A gente vai vir Já que o amigo Está na sessão Tá? Eu vou aqui Em amigos Tá? Lista de amigos E vou convidar O amigo Que está na sessão Comigo Né? Pra não convidar Todos da sessão Então Ele já vai entrar No lobby Ele pode estar Em qualquer lugar Do mapa Não tem problema Ele só tem que estar Na sessão Ok? E aí Eu vou confirmar Aqui pra jogar E agora A gente tem Pouco tempo Pra procurar O nosso RC tanque Por isso Que eu disse Que teria que ser Com a letra M Ou com a letra T Tá galera Pra mim ficou Mais próximo De achar o tanque Com a letra M Que é o manhana Ou então Trax Tá galera Olha só Vamos lá A gente tem Poucos segundos Eu venho aqui embaixo Eu venho aqui embaixo Começo Começo a colocar Setinha da esquerda Olha só Que a gente Tem que procurar Aqui Tá? O RC tanque Na verdade É o tanque Invade Persuade Ok? Tá na letra T Então Eu não confirmo Nada Nem pra jogar Nem nada Espero o tempo Acabar ali Normalmente Começar a pitar Olha só A gente vai aguardar Né? Já tá dando O sinalzinho Aí E automaticamente A gente já entra No serviço Eu já vou Aparecer bugado Dentro do Submarino Do Bogdan Juntamente Com o meu RC tanque Tá galera Olha só O RC tanque Já está bugado Dentro Do submarino Exatamente Tá? Não é nada fácil Mas dá pra fazer sim Porque eu sei Que muita gente Vai achar Que não funciona Mas funciona sim Então Feito isso É só a gente Sair do serviço Galera Este método É quase igual O mesmo De fazer O terror Terabyte Modded RC Ou melhor Car To Terabyte Ok? Trouxe aí também Recentemente Aí pra galera E está funcionando Tem que ter paciência Olha só Que a gente aparece Aqui no Monte Chile Tá? E tem que aparecer O veículo No nosso mapa Olha ele aqui Galera Como veículo Pessoal Ele já está aqui No pé do Monte Chile Ok? Mas a gente Não pode solicitar Nenhum veículo Porque senão Né? Ele desaparece Então O que a gente faz? Galera Eu vou fazer Um teleporte Aquele teleporte Que a gente É... Desconecta O controle Mas vocês Podem ir até A estrada Solicitar Um veículo De chefe Tá? Eu vou colocar Aqui perto Da minha boate Né? Vou deixar Vou confirmar Para subir Para o lobby E vou desligar O controle Olha só Dispositivo Desligar Dispositivo Então eu vou Confirmar Para subir Para o lobby Assim que eu subir Para o lobby Eu vou lá E desconecto E vamos ficar Aqui neste alerta Por 30 segundos A gente Tem que ficar Os 30 segundos Tá galera? Porque senão A gente sobe Para o lobby Passou os 30 segundos Apertem o PS Para ligar Tá? É... O controle E aí eu já estou É... Já estou aqui Na porta Da minha boate Ok? Então Agora Eu vou entrar Dentro da boate B2 Onde a gente Jogou a nossa Van Speedo Modded Ou a nossa Ou a do amigo Tá galera? Mas tem que fazer Todo o processo Porque a vaga Dela tem que estar Vazia Ok? Olha só Eu tenho várias Aqui Mas poderia ser Qualquer uma Dessas Tá galera? Mas Eu vou estar fazendo Com esta aqui Tá galera? Vou passar o mod Dela As rodas As cores Para o meu RC Tank Vou colocar A setinha Da direita Lembrando Que na vaga Dela Não tem nada Ok? Vou fazer Qualquer mudança Aqui ó Tá? E vou sair Para fora Da garagem Sair Da garagem Saímos aqui Estou numa Sessão pública Tá? Olha só Ok? Vou devolver A Van Speedo Agora Agora eu Devolvo A Van Speedo Vamos lá Veículos E vamos Devolver Aqui ó Ok? E pelo menu De interação Mesmo Vamos solicitar O nosso RC Tank Exatamente Então vamos Vamos ver Inventário Então vamos vir aqui em inventário RC Tank Solicito Tá galera? E aqui é só aguardar E ver o resultado Tudo bem? Então Olha só Que ele já vai aparecer A arma A arma Porque tem três opções De armas Para a gente Estar colocando Olha só Mas ficou top Tá galera? Olha só Com rodas Secret Gold Rodas F1 Com essa cor Maravilhosa Moded Todo mod Tá galera? Pegou o mod Daquela Van Speedo Tá? E aqui tem algumas opções De armas Para a gente Estar colocando Então Sugiro que não mexa Em outras coisas Justamente para não tirar O mod Então eu vou colocar Essa aqui mesmo Que é O canhão de plasma É isso aqui Vamos ver É Ficou bem bacana Tá galera? É um trampo? É galera Mas Devido as circunstâncias Que não tem muita coisa Para estar se fazendo Em relação A veículos Modeds A não ser com Slot mágico Para estar trocando Rodas Passando estampas Enfim Tá? Tem o DMO Que ainda continua Funcionando Mas é só com programa E tem também O Merd Que continua funcionando É Com dois consoles Aí Então prestem atenção Que o meu RC Tank Já está Completamente Moded Olha aí Tá? Ficou muito top Muito show de bola Tá galera? Eu não vejo Muita utilidade Desse RC Tank Mas Né? É Já que Tudo vira mod Então Vamos fazer ele mod Tá? Triângulo agora Porque eu não quero mais Vou devolver ele A gente aperta o triângulo Né? E vou aparecer na porta da boate É onde a gente Começou, né? Tudo isso aqui Ok? Aqui galera Quem quiser trocar de sessão Para ficar mais tranquilo Né? Porque eu estou numa sessão pública Né? Então vou deixar aqui Em última localização Vou forçar o save ali Olha só Tá? E vou trocar de sessão Porque já está tranquilo Né? Agora o que a gente vai fazer É recuperar a vaga Que está Bugada Da nossa van Speedo Exatamente Ok? Esse método Galera De desbugar Essa vaga Eu já tinha trazido Há mais de dois anos Aí com exclusividade Que eu tinha trazido Para estar recuperando A vaga Da van Speedo Tá? É... Pode fazer a busca Aí no canal Que vocês vão achar Quase Mais de dois anos Que eu trouxe Com exclusividade Esse glitch De estar recuperando A van Speedo Ok? Então vamos lá Eu peguei um carro De rua Né? Galera De NPC Mas que entrem Em nossa garagem Vou entrar Numa garagem vazia Com este veículo Ok? Olha só Entrei na mesma garagem Da moto Vou voltar Para o veículo Ok? E vamos acelerar Lá para fora Novamente Mais propriamente dito É... Lá para a porta Da boate Chegamos aqui Vamos Destruir Este veículo Tá galera? Vamos destruir Este veículo Olha só Vamos lá Vou colocar uma C4 E vou destruir Este veículo Ok? Destruímos Vamos entrar Na boate Na garagem B2 Ou aonde estiver A sua van Speedo Moded, né? Do amigo Tá? Galera Eu poderia fazer Aqui também Com qualquer van Mas eu vou colocar A minha original Que é da minha coleção Que é esta aqui Tá? Então eu entro nela Setinha da direita E vamos fazer Qualquer modificação Nesta van aqui Ok? Agora Sair da garagem Vamos lá Para fora E aqui É só a gente Ir para o criador E fazer uma nova Sessão de convite Que assim que a gente Chegar A nossa van Já estará no lugar Correto Tá? Para quem não sabia Repito Trouxe esse glitch Já de recuperar A van Speedo Para quem Tinha bugado ela Duplicando o carro Na época Fazia a van Speedo Enfim E as vezes as pessoas Perdiam a van Speedo Então eu trouxe aí Tá galera Com muito trampo Esse glitch Há mais de dois anos atrás E tá aí galera Olha só Tá aqui ó Tá? A minha van Speedo Original Da minha garagem Tá? Original Da minha coleção Já está Tudo ok Desbugado a vaga O nosso RC tanque Já está ok Também Tá? Me desculpe Pelo vídeo longo Mas Tá galera Vamos estar passando tempo aí Divertindo É? A gente A gente encontra coisas Para estar fazendo Tá aí o nosso RC tanque Espero que tenham gostado Like no vídeo Para estar fortalecendo Tá galera? E vou trazer mais conteúdos É No decorrer aí Tá ok? E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitum Caverna Sempre estará trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Tchau 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 Tchau